Aqui no estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, ao lado do nosso Augusto Nunes, a gente conversa agora nessa edição do Jornal da Manhã com o procurador, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, mais uma vez visitando os nossos estúdios. Procurador, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês, Thiago, Augusto e com os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Bom, esse é um momento delicado, um momento de eleição, muita gente ainda vai definir os votos. E eu pergunto para o senhor, o senhor acha que a Lava Jato é pouco citada pelos candidatos? Olha, nós esperaríamos ver mais debates sobre esse grande problema que foi revelado nos últimos quatro anos. A Lava Jato trouxe um grande tumulto para o país e o que mais nos assusta é o diagnóstico que ela fez. Uma corrupção sistêmica, lastrada, que existe não em relação a partido A ou B, mas é da estrutura político-partidária brasileira. Nós tínhamos a expectativa de que sobre essa doença que nos corrói, os candidatos viessem com propostas concretas, com propostas de tratamento. Porque nós sabemos que a Lava Jato não é suficiente. A gente precisa ir além da Lava Jato e mudar as condições do ambiente político, empresarial e de justiça criminal que favorecem hoje a corrupção no Brasil. O senhor acha que isso ocorre porque os políticos de modo geral temem os avanços da Lava Jato? Não só isso. Eu acho também que vários deles sabem que no futuro vão ter que fazer alianças se quiserem governar o país, para alcançar a governabilidade e talvez não querem gerar risco para essas alianças desde já. Procurador, recentemente a gente teve a mudança no comando do Supremo e a ministra Carmen Lúcia, deixando o comando do Supremo, voltou ou passou a ocupar a segunda turma do Supremo. O que é aquela segunda turma que virou, pelo menos nos comentários da opinião pública, é aquela turma que solta os poderosos. O senhor já se manifestou nessa semana que a ida dela para a segunda turma pode ajudar a amenizar um pouco isso. O que o senhor espera efetivamente com essa mudança de comando no Supremo? De um lado a Carmen Lúcia já na segunda turma e de outro o ministro Dias Toffoli comandando o Supremo. Nos últimos tempos, em 2017 e 2018, nós tivemos pelo menos 27 decisões emitidas na segunda turma por três ministros. Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que foram contrárias àquilo que o Ministério Público pretendia nas investigações, contrárias ao interesse da Lava Jato. Nós temos a expectativa de que, com a entrada da ministra Carmen Lúcia, isso possa se inverter. Esse placar, que tem sido de 3 a 2, possa se inverter para 3 a 2 a favor da operação. E o risco representado pela presença do Toffoli na presidência do Supremo? O senhor vê algum risco? Existe um risco, especialmente no período de recesso, que é quando o presidente assume as funções de plantonista e ele pode decidir monocraticamente, determinando soltura, paralisação de investigações, no período de recesso. Especialmente em dezembro, janeiro, quando a opinião pública está mais desmobilizada. Nós estamos lá comendo o período de Natal, comemorando Ano Novo e esse período oferece um risco maior. Especialmente porque as posições externadas já pelo ministro Dias Toffoli na segunda turma, são posições que tendem a, em diversos casos, pelo menos, foram contrárias àquilo que nós entendemos como melhor para o andamento da investigação. O senhor vê o aparecimento de um número expressivo de candidatos que seriam fruto das mudanças operadas pela Lava Jato? Eu vejo, por exemplo, a presença de candidatos ao Senado, que não seriam candidatos, a meu ver, se a Lava Jato não tivesse produzido as mudanças que produziu. E eu acho que o eleitorado melhorou com a Lava Jato muito mais que os políticos. O senhor tem a mesma impressão? Como é que o senhor vê esse quadro? Eu tenho a impressão de que existe sim um avanço, existe um aumento da conscientização e da força da sociedade ao longo dos últimos anos. E existiu também um desejo da sociedade de renovação, de construir as mudanças de baixo para cima, reconhecendo que nós temos que tomar nas nossas rédeas o controle do nosso destino. Nesse sentido, apareceram alguns movimentos de renovação, como o movimento Renova, o movimento Agora, que são movimentos apartidários que estimularam essa renovação, o surgimento de candidatos comprometidos com a pauta anticorrupção e com outras causas e interesses do país. E nós, agora, em contrário, ao mesmo tempo que a gente vê esses movimentos positivos, a gente vê alguns movimentos em sentido contrário, de retrocesso. Quando vários políticos se sentiram ameaçados pela Lava Jato, viram que eles tinham risco de não ser reeleitos, porque estavam envolvidos até o pescoço em escândalos e corrupção. O que eles fizeram no ano passado, e diante da proibição do financiamento empresarial de campanha, eles criaram um fundão bilionário. Um fundão bilionário para financiar as campanhas e para quem está sendo direcionado esse fundão. Especialmente para quem já detém mandato eletivo. O que pode fazer... Para o meu filho ou para o neto, tem isso também. Exatamente. E é o cacique partidário que decide, sem democracia dentro dos partidos, a gente não tem essa exigência também. Isso tudo faz com que a gente possa sair da Lava Jato, com um clube político mais fechado ainda do que a gente entrou. O que, segundo aquele livro que é muito proclamado hoje, aquele Por que as Nações Fracassam, que trata do subdesenvolvimento e desenvolvimento das nações, mostra que... esse livro mostra que o fechamento de clubes políticos, econômicos, das elites, é uma receita do atraso. A gente pode sair da Lava Jato pior do que a gente entrou. Proclamado, o senhor teme que o Supremo revise, reveja a prisão em segunda instância? O ministro Dias Toffoli já disse que esse é um assunto que vai ficar para o ano que vem, porque se fosse tomada alguma decisão agora, podia provocar um caos na eleição. Mas o senhor acha que isso sendo revisto, isso é ruim? Porque o Supremo foi, voltou e pode mudar de novo o entendimento? A impossibilidade de prender um réu após a adição de segunda instância vai gerar impunidade praticamente absoluta dos criminosos e colarinho branco do Brasil. Vai dar eles um salvo conduto para praticar crimes e não serem presos. Isso porque o nosso processo judicial, ele se arrasta por quatro instâncias, somos virtualmente o único país do mundo com quatro instâncias e temos recursos sem fim, que são explorados para fazer com que os processos demorem 10, 20 anos ou mais. E a própria demora do processo gera aquilo que a gente chama de prescrição, que é o cancelamento do processo, uma espécie de cancelamento dos crimes, pelo decurso do tempo. Então, na prática, a revisão dessa decisão judicial seria consagrar a impunidade de colarinhos brancos, especialmente os poderosos no Brasil. O senhor lidera a força-tarefa já há quanto tempo? Quatro anos. Desde o começo. Não faltou trabalho. Não faltou trabalho e... Também não faltou emoção. Não tem monotonia lá. Não tem monotonia. O ritmo de trabalho permanece o mesmo? O ritmo permanece o mesmo. Às vezes a visibilidade do trabalho não é a mesma do que antes. Isso é que não serve. Exatamente. Mas isso decorre de algumas razões. Uma delas é o fato de que depois de algo que é imenso, tudo passa a parecer pequeno. Quando nós oferecemos novas acusações por desvios de 30 milhões, 40 milhões, as pessoas hoje estão quase dando de ombros para isso. Mas nós não podemos nos acostumar com injustiça, passar a achar normal o que é anormal. Esses casos são casos altamente danosos para o país. Um segundo fator é o fato de que grande parte das personagens que ainda não foram atingidos tem foro privilegiado. E nós não podemos trabalhar sobre esses casos em Curitiba. Eles ficam diretamente sendo tratados no Supremo Tribunal Federal. Outro fator é o fato de que a Lava Jato, em 2014, 2015, era um carro de corrida. E ao longo dos anos foram engatados vagões atrás desse carro de corrida. Hoje a gente leva um grande passivo atrás de nós. E nós temos que dividir os esforços. Então nós oferecemos algumas ações de improbidade lá em 2015, que agora estão vindo para a manifestação, sobre as diferentes defesas apresentadas por réus, cada uma com mais de 60 páginas. Isso para uma equipe toda para trabalhar durante uma semana. E a gente acaba tendo não tanto fôlego para novas linhas de investigação. Mas o trabalho continua sendo firme, consistente. Numa das últimas semanas recentes, agora a gente devolveu para os cofres da Petrobras, num único evento, um bilhão de reais. Eu lembro que na última semana do ano passado, de 2017, a gente até conversou aqui na Jovem Pan, porque foi quando o presidente Michel Temer concedeu aquele indulto que indiretamente, mas claro que tinha essa expectativa de que ajudasse alguns aliados dele envolvidos em corrupção. Era o objetivo. Era o objetivo. E nessa semana surgiu a informação, apesar do candidato Fernando Haddad ter negado, a possibilidade de um presidente eleito conceder indulto ao ex-presidente Lula. Se isso acontecer, é a desmoralização total, não é? Mas é legal isso? Há meios legais de fazer isso? O que diz a Constituição em relação a isso? A Constituição dá ao presidente o poder de conceder indulto, inclusive indulto individual, para uma pessoa específica ou para um conjunto de pessoas. A qualquer momento a gente pode fazer isso? A qualquer momento. Agora, é claro que isso pode ser revisado pelo judiciário com base em alguns princípios. É o que o ministro Barroso fez no indulto do ano passado. O presidente Temer decretou o indulto que perdoava 80% da pena dos corruptos. O ministro Barroso suspendeu aquilo, dizendo que aquilo lá deixava a sociedade desprotegida contra os crimes de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós somos contra o indulto, seja a A, a B, ou mesmo aquele acordão que ia perdoar as grandes empresas envolvidas na Lava Jato, por uma questão de princípio. Porque a mensagem que isso passaria é a mensagem contrária à Lava Jato. A Lava Jato tenta mostrar que todos no Brasil devem estar e estarão sujeitos à lei, debaixo da lei. Agora, um indulto ao indivíduo A, B, ou a um conjunto de pessoas, vai passar a mensagem contrária, de que existem determinadas pessoas que são too big to jail, too big to fail. Muito grandes para a cadeia, muito grandes para serem punidas no Brasil. Em 2014, doutor Doraão, parecia impossível qualquer ataque forte à corrupção no Brasil. Davam de barato e que corrupção era endêmico, tinha que conviver com ela, etc. De repente, acontece a Lava Jato com as consequências conhecidas. Até que ponto isso decorreu do surgimento de uma geração de pessoas do Ministério Público, procuradores, promotores? Essa geração é diferente das anteriores? Em que medida ela contribuiu para que isso acontecesse? Bom, a Lava Jato, ela é conjunto de uma série de fatores, de um caldeirão de fatores. A gente tem o apoio imprescindível da sociedade, um novo modelo de investigação que envolve colaborações premiadas, cooperação internacional. Com certeza. Um dos aspectos é a mudança geracional. Nós temos uma nova geração que vê o direito e o processo penal, não só como um instrumento de limitar o Estado na punição sobre réus, mas como um instrumento também de proteger a sociedade. Então, o crime de homicídio e o processo penal que busca punir o homicídio, o assassino, é visto não só como um instrumento de limitar o tanto que essa pessoa vai ser punida pelo Estado, mas é visto também como um instrumento de proteger a sociedade para que homicídios não aconteçam, para que vidas não se percam. Essa é uma mudança de visão do direito penal e do processo penal. É uma geração que busca mais eficiência, que atenta mais para a tecnologia, para eficiência, para resultados e menos para teorias. Agora, o procurador, a gente noticiou, inclusive, no Jornal da Manhã, a saída do procurador Carlos Fernando Santos Lima, que sempre falava aqui com a Jovem Pan, era um braço direito também na Lava Jato. Ele deixa a equipe de trabalho porque, e claro que é um soco sério, né? Sério entre aspas, né? Que é importante. Por que ele deixou? É uma grande perda. O Carlos Fernando deixou porque ele vai se aposentar daqui a seis meses e ele está fazendo um afastamento ético. Agora, o Carlos Fernando foi a pessoa com quem eu mais aprendi ao longo da Lava Jato, justamente porque a gente tem diferentes visões sobre vários assuntos. E a divergência, ela nos faz crescer, ela acrescenta, ela constrói. E, juntos, a gente, tendo opiniões diferentes, conseguiu conversar muito e, muitas vezes, alcançar soluções melhores do que a visão única de uma pessoa. Além disso, ela é uma pessoa com inúmeras qualidades, uma pessoa altamente independente, firme, com uma visão democrática e republicana, com uma avaliação histórica e estratégica da realidade. Uma pessoa excepcional, vai fazer muita falta. Eu espero que o espírito dele possa continuar conosco. É aposentadoria por tempo de serviço? Isso. É isso? Exatamente. Compulsória? Não compulsória ainda porque compulsória chega só aos 70 anos. Então, por que ele não permanece? Eu acho que ele já teve um desgaste natural do tempo. A Lava Jato é um caso que demanda muito. Nós vimos que vários agentes já se afastaram ao longo do tempo da Lava Jato, inclusive na Polícia Federal, porque a Lava Jato exige muito de todo mundo que está lá. Exige um trabalho de outurno. Você não tem folga. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite. E nós entendemos a decisão dele. Mais ainda, nós apoiamos como amigos, embora a presença dele vá fazer muita falta para todos nós. Eu tenho a impressão de que o senhor não vai se afastar. Meu compromisso é de continuar buscando e lutando por uma sociedade melhor. Agora, muitas vezes, Augusto, as pessoas querem colocar a expectativa de mudança sobre nós, sobre a justiça. E esse foi o erro italiano. Não existem heróis. Esse é um conceito errado. Nenhuma pessoa, grupo de pessoas vai mudar o país. Pior ainda, esse conceito é ruim, não é só errado. Quando as pessoas veem heróis, elas se colocam como espectadoras ou vítimas e ficam assistindo. Se é para ter mudança, a gente depende da sociedade. Não adianta nada dizer que é contra a corrupção e votar para senador e deputado, pessoas que estão envolvidas até o pescoço em escândalos de corrupção. Nós precisamos que as pessoas votem de um modo consciente nessas eleições. O voto é a principal arma contra a corrupção no ano de 2018. Eu aproveito e lembro que durante esse período da Lava Jato, houve a tentativa de se aprovar o pacote das 10 medidas de combate à corrupção, que a gente deu, obviamente, aqui na Joia, para uma ampla cobertura. Só que esse processo foi totalmente desfigurado pelos próprios parlamentares envolvidos em corrupção, que não queriam que essas medidas saíssem do papel. Esse é um ponto que frustra o senhor? Frustra sim, Tiago. As 10 medidas contra a corrupção foram a primeira tentativa de resposta sistêmica a esse problema sistêmico que é a corrupção, de mudar as condições no ambiente que favorece a corrupção no Brasil. Elas foram frustradas, foram enterradas no Congresso, mas a sociedade brasileira, em vez de ficar chorando o fracasso, não desistiu. E outras entidades respeitadas, como a Fundação Getúlio Vargas e Transparência Internacional, se uniram e passaram a liderar mais de 200 especialistas que formularam o maior pacote anticorrupção do mundo, chamado de Novas Medidas contra a Corrupção. E para evitar essa dificuldade de aprová-lo no Congresso Nacional, elas propuseram, com outras entidades respeitadas e apartidárias, uma grande campanha cívica para esse ano de 2018, que incentiva cada brasileiro a votar em quem tem passado limpo, compromisso com a democracia e apoia as novas medidas contra a corrupção. Tem até um site em que o nosso ouvinte e telespectador vai poder conferir quem são os candidatos que atendem esses três critérios, passado limpo, compromisso com a democracia e apoio a essa grande reforma anticorrupção. É o site unidoscontracorrupção.org.br. O senhor convive com muitas pressões e ameaças? Nós não costumamos comentar questões de segurança por razões de segurança, Lúcio. Só entre nós. Não tem ninguém. Ninguém é assinado. Mas, talvez o maior risco que a gente corre é de assassinato reputacional. Fake news e acusações infundadas surgem contra nós e contra a operação todo o tempo. E como que a gente resiste a isso? A técnica é a da banheira de gelo. Primeiro dia que você entra numa banheira de gelo, você aguenta 30 segundos. No segundo dia, você aguenta 1. No terceiro dia, você aguenta 3 minutos. E você vai criando casca grossa. É claro que algumas coisas ainda acabam nos atingindo, mas eu vejo tudo isso como um custo que vale a pena pagar para a gente alcançar um país melhor. Procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, visitando os estúdios aqui da Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza e pela visita. Eu que agradeço. Obrigado.